Eu estou trazendo para administrar nossas UPAs, e o contrato que eu tenho com o hospital é nesse mesmo sentido, uma instituição com 220 anos de prática. A Santa Casa de Misericórdia dispensa apresentações. E outra coisa, eles fazem cinco vezes, eles têm cinco vezes mais produtividade do que uma pública, por exemplo. Hospital de Clínica Santa Casa, com o mesmo dinheiro, a Santa Casa produz cinco vezes mais. Além de ter, de ser essa instituição acreditada no Brasil inteiro, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é um dos maiores prestadores de serviços SUS do Brasil. Então eles têm todas as características que a gente precisa para fazer uma dispensa de licitação. E ainda, essas outras empresas privadas que têm trabalhado com os governos, derrubam até prefeito. Problemas de corrupção. De não atender o contrato, de subornar a gente e tal. Derrubam até prefeito, tem prefeito aqui na Grande Porta do Sul que perdeu o cargo por causa dessas empresas. GAMP, por exemplo, esse time aí. E a que estava conosco operando as UPAs também tinha problema sério. Eles ganharam uma licitação, dois, três meses depois eles estavam pedindo reajuste. Por quê? Porque fizeram, baixaram o preço na licitação para poder ganhar e depois não conseguiam manter o serviço que a gente tinha. Com a Santa Casa eu não tenho esse problema. Eu vou lá, faço um acordo com eles, a gente faz uma planilha de tudo que eles vão gastar, faço o contrato. Daqui a um ano eles voltam a conversar comigo. E sem falar que as UPAs são a porta de entrada no hospital. E eu tenho essa mediação feita pelo mesmo fornecedor. Então tem um monte de vantagem em contratar a Santa Casa. O Tribunal de Contas contestou. Não poderia ter feito. Fui para a Santa Casa, eu, o secretário Regis, foi todo o pessoal da Santa Casa, o provedor foi conosco. Cortando o mundo lá no Tribunal de Contas, sentamos com o presidente do Tribunal de Contas e mostramos para ele todas essas vantagens. Aí ele ficou olhando e disse, bom, realmente vocês têm razão. É muito vantajoso contratar a Santa Casa. E é preço de mercado, não tem nenhuma discrepância, é preço de mercado. O trabalho é medido. Então tinha algumas coisinhas lá que o Tribunal de Contas inventou. Ah, o ponto do médico, o ponto do enfermeiro, a produtividade nisso aqui. E nós provamos que a produtividade deles é melhor em todos os segmentos que eles atuam. Então não me arrependo e está melhorando. Todo dia tem uma melhoria em andamento. Todo dia melhora. Se tu pegar hoje os indicadores das UPAs, a gente botou indicadores lá, os indicadores de satisfação cada vez crescem mais. Eles vão se adaptando ao modelo. Conforme me apresentou o secretário Regis, até uma entrevista publicada no seguinte hoje, seria uma nota 9, vamos dizer assim. De cada 10 clientes que vão lá, 9 saem satisfeitos. Então para nós é bom isso. E isso vem crescendo. Já foi 8, já foi 7, já foi 8, agora é 9 e vem crescendo. Porque a Santa Casa é feita de profissionais. Eles são profissionais do ramo. O doutor Weston, não sei se você conhece o doutor Weston aqui, o diretor da Santa Casa, é um médico da Santa Casa, há 40 anos lá dentro. São pessoas que trabalham com a medicina. Não é uma empresa privada que descobriu um nicho na medicina, que contrata, quarteiriza, até quinteriza de vez em quando e bota à disposição do município. O senhor cita o superintendente Antônio Weston, ele em entrevista para mim, disse que quando chegou a Gravataí e assumiu o hospital, ele se assustou. Certo que era um momento de pandemia e tudo, mas ele se assustou. O senhor já no seu governo tem uma UTI, parceria com o hospital, duplicada, uma nova emergência que está em construção. E há esse projeto do que seria quase um novo hospital de leitos. Acredita que isso seja possível viabilizar? O que seria ele para apresentar para as pessoas? Olha, ali naquele local que está acionando o doutor Luiz, se passar ali agora tu vai ver a obra, eles estão construindo uma nova emergência. Vai ser uma nova emergência padrão FIFA, vai ser um padrão do Moinhos de Vento, por exemplo. Eu estive lá visitando a emergência do Nora Teixeira, o provedor da Santa Casa falou, vai ser igual a essa. Puxa, entra nesta aqui hoje, que é um, com todo respeito, não tem a mínima condição de Gravataí, tem aquela emergência que tem. Aquilo ali não condiz com a nossa cidade e nem com o nosso país, não condiz conosco. Vai ser uma nova, linda, maravilhosa, bonita, tomara que a gente nunca utilize, mas vai ser linda. Vai ser o dobro do tamanho daquela que tem ali. Em cima tem mais três andares de especialidades que o próprio hospital vai trazer para cá. Naquele prédio do outro lado da rua, eles pretendem construir hotelaria, ou seja, quartos, que o nosso grande problema aqui são quartos. São leitos, né? O Gravataí tem uma deficiência de leitos. Uma passarela por cima ligando o hospital atual, aquele novo complexo lá. Então, é um novo hospital para a Gravataí. A Santa Casa, na realidade, é isso. E apostar na Santa Casa, é exatamente apostar em quem sabe fazer, quem faz, quem visita o complexo lá da Santa Casa, lá em Porto Alegre, e lembra do tempo, que não era nascido, que o D. Vicente Scherer assumiu aquilo lá, era um caos, era um caco. Vai lá ver hoje o complexo hospitalário que é a Santa Casa. Este time, nós trouxemos, o Marco Alba trouxe para a Gravataí e eu tenho ampliado os horizontes deles aqui em Gravataí. A Santa Casa, na realidade, é um caco.